Oi pessoal, estou aqui a pedido do C6 Sandro da Padial Jiu Jitsu para poder gravar mais um vídeo para você falando sobre a arte de torções, de mobilizações dentro do Karatê, certo? E se você não assistiu o primeiro vídeo, eu já gravei um vídeo aqui para o canal falando sobre a diferença entre o Karatê competitivo e o Karatê, o antigo Karatê, o Karatê Jutsu, o Karatê voltado para a defesa pessoal. Então, se você não assistiu ainda, procura esse vídeo aqui no canal da Padial Jiu Jitsu, assiste lá que você vai entender um pouco mais sobre o que eu vou falar aqui, sobre essa parte de imobilizações e manipulações de articulações dentro do Karatê, tá bom? Então, se você já assistiu aquele vídeo, você vai entender que houveram várias modificações quando o Karatê saiu de Okinawa para o Japão. Então, no Karatê de Okinawa, existiam algumas artes marciais que eram as artes principais que deram origem ao Tê de Okinawa, que se chamava Tê, era uma arte que chamava Tê que deu origem ao Karatê. E essa arte chamada Tê, ela tinha algumas artes marciais que deram origem a ela, muito fortemente veio a Garça Branca, o Kung Fu Garça Branca, que veio da China, vários professores de Karatê de lá de Okinawa iam para a China estudar lá, com os mestres chineses, e tinha uma arte chamada Torité, que era uma arte que, principalmente, ela vinha estudando a manipulação de técnicas de manipulação de articulação, de quebra de articulações, de torções de pulso, de segurar nervos, puxar nervos. Então, nessa parte do Torité, é uma arte que veio do Kiná, que é uma arte marcial também chinesa, que trabalha justamente essa parte de manipulação de articulações, e eu vim explicar um pouco sobre como que é essa parte de imobilizações de chaves, de quebras de membros, de torções, dentro do Karatê antigo, e que está presente hoje nos katas do Karatê moderno, mas que muitas pessoas não têm noção de como utilizar esses tipos de manipulações no Karatê atual, no Karatê moderno. Então, como é que funciona isso? Muita gente, quando eu falei lá no meu post sobre o Twitter, arte de manipulação e tal, falaram Jiu-Jitsu, 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 e, na verdade, essa arte não tem tanto a ver com o Jiu-Jitsu, ela tem mais a ver com o Aikido. Por que isso? Porque a maioria das técnicas, elas são feitas em pé, elas não são feitas em uma modalidade de chão, elas não vão para o chão para serem feitas no chão, a maioria delas, elas são feitas ainda em pé. Então, quando a gente estuda o Aikido, que a gente vê lá no Aikido, aquelas técnicas onde ele segura o pulso, segura o cotovelo, e faz uma imobilização, né? Pronto, é muito mais parecido com as técnicas do Aikido, do que com as técnicas do Jiu-Jitsu, tá? Então, como é que funcionava mais ou menos essas técnicas, né? Uma coisa que é tradicional no Karatê, que você já deve ter notado nas execuções de Katar, nos treinamentos, é que a gente faz sempre essa puxada da mão quando a gente vai deferir um golpe, né? Então, a gente sempre faz esse tipo de movimento. No Karatê Antigo, esse tipo de movimento era justamente para poder conseguir segurar o adversário, puxar enquanto a gente fazia um ataque, certo? Então, no Karatê Antigo de Okinau, a gente tinha essa parte de seguradas de mão, né? Que é muito conhecido como Tegumi, né? As mãos pegajosas, as mãos que seguram, né? Então, os mestres, eles estudavam bastante essa mão, né? Os dedos para poder segurar o oponente, seja quando ele dá um ataque e você consegue segurar o ataque dele. Existem lendas, né? Claro, como, por exemplo, no livro de Sensei Funakoshi, ele fala que o Sensei Tosso, que era o professor dele, conseguia quebrar um bambu com as mãos, conseguia esmagar o bambu com as mãos, apertando o bambu, né? Eu acredito que seja uma lenda, tá? Urbana. Mas mostrava já, nesse livro dele, que essa parte de segurada dentro do Karatê era muito importante, né? Então, quando a gente vai estudar as técnicas de imobilização, de quebras de membros, de articulações, a grande maioria delas está escondida, assim, entre aspas, nas técnicas que foi apresentada no Karatê moderno como técnicas de bloqueio, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Sotou Ke, que é o Sotou Ke, que é uma técnica que a gente chama de bloqueio, né? Alguém dá um soco, a gente bloqueia. O Chiu Ke, né? Que é de fora, de dentro para fora, né? Então, a mesma coisa. Alguém vai dar um soco, a gente defende de dentro para fora. O Shotou Ke, né? Que é essa técnica com a mão aberta, né? Que uma fica aqui no plexo solar e a outra assim. Então, dizem, né? No Karatê moderno, que é para defender um soco, defender um chute com essa parte da mão, né? Só que quando a gente vai estudar, né? O Katar, a aplicação do Katar, e a gente começa a estudar essa parte de chaves e imobilizações, a gente começa a ter uma noção um pouco melhor, né? Como é que a gente faz para poder quebrar membros, para poder imobilizar uma pessoa utilizando essas técnicas, né? Então, eu vou tentar fazer aqui um processo meio que imaginativo junto com vocês, para ver se vocês conseguem entender um pouco da aplicação, né? Dessas técnicas que a gente chama de o que? O azar, né? De recebimento, utilizadas para as técnicas de quebramento, de chaves de imobilização, certo? Então, eu vou começar, por exemplo, com o Sotou Ke, que é uma técnica de faixa branca, né? Então, o Sotou Ke, com esse movimento dele, certo? Imagine que um agressor segurou, por exemplo, essa minha mão, eu segurei o pulso dele, estiquei o braço dele, então o braço dele ficou esticado, e eu entrei com o Sotou Ke no cotovelo dele, tá? Então, essa extensão do braço, é o que vai fazer com que o braço dele, ou ele tenha uma microfratura, ou que quebre, chega a quebrar o braço dele, dependendo da potência do golpe que você aplicar, né? No cotovelo da pessoa, ou então, pode ter uma extensão, né? De muscular, ou de tendões, e faz com que o braço dele fique inutilizável, né? Fique doendo, fique sem ter capacidade de estar lutando com esse membro, né? O Tio Ke é a mesma coisa, tá? Então, só que, ao invés de ser de fora pra dentro, a gente segurou o braço da pessoa, e puxou o cotovelo dessa forma, né? Então, o cotovelo faz também esse movimento, tá? E da mesma forma, pode causar o mesmo impacto. No caso de imobilização, eu posso usar essa mesma técnica, tá? Então, alguém segurou minha mão, eu segurei o braço do oponente, eu vou entrar o Sotou Ke, só que, ao invés de bater, eu posso simplesmente, com o braço dele esticado, conduzir, né? Conduzir esse oponente até o chão, certo? Então, eu vou deixar aqui um trecho do vídeo do sensei Hokama, lá de Okinawa, onde ele faz a aplicação justamente dessa técnica que eu acabei de falar. Eu vou deixar aqui, Bom, então esse é apenas um pequeno exemplo de técnica com a mão esticada. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, o primeiro kata que foi ensinado nas escolas de Okinawa, pelo sensei Toso, que foi mestre em Seifunakoshi, foi o Pinan Shodan, que depois tornou-se o Heian Nidan. Então, esse Pinan Shodan, ele era assim. Você começava o kata com essa técnica, puxava para essa e depois vinha essa técnica, certo? Então, muitos karatekas têm dificuldade de entender o que é esse movimento, né? Para que serve esse movimento? Então, por exemplo, da mesma forma, um oponente segurou a minha mão ou alguma coisa desse tipo, eu faço uma torção, uma torção da mão dele, certo? Então, a mão dele vai ficar dessa forma, né? Vou levantar o braço dele e com essa outra mão eu vou estar segurando, né? Fazendo uma pressão para cima, onde o braço dele, dessa forma, vai estar recebendo pressão por aqui e sendo segurado pelo cotovelo, sendo levantado, né? Fazendo esse tipo de movimento. Então, quando a gente faz esse tipo de movimento, né? Segurando o braço dele, ele tem essa chave de braço, né? Assim, dessa forma, né? Depois, no segundo movimento, a gente inverte a pegada, ó, e gira. Para dentro, né? Então, o braço que está aqui no segundo movimento, ele faz esse movimento, certo? Então, a gente segurou, opa, né? É bastante comum no Aikido. No Aikido tem essa técnica, né? Onde a pessoa levanta o braço e depois faz esse tipo de movimento. E aí sim, com o braço preso nas costas, né? A gente faz a segurada do braço, né? Por dentro, para poder manter a pressão dele segura. E a gente entra com a temi o azar, né? Com a parte de batida, né? Então, no primeiro catar que era ensinado nas escolas de Okinawa, que veio de outro catar, né? Veio do catar Kanku, né? Ele desmembrou nesses cinco catars, que era o Pinan Shodan, Nidan, Sandan, Nidan, Iodan e Godan. E depois se transformou na série Heian, né? Então, no primeiro catar que era ensinado na ilha de Okinawa, o primeiro movimento já tinha técnicas de Tui Tejutsu, tá? Então, no Karatê existem bastante técnicas de imobilizações, né? Por exemplo, o Chutou Ke, né? Essa técnica do Karatê, né? Que muita gente diz que é para defender, mas e essa mão aqui? Está fazendo o quê? Né? O que é que essa mão está fazendo presente aqui? Então, se a gente consegue segurar o cotovelo do oponente e encaixar o braço dele aqui embaixo, certo? Então, imagina que o braço dele aqui está encaixado, aqui eu estou segurando no cotovelo e aqui continua, né? A extensão do braço dele até chegar ao corpo dele. Então, com o braço dele prensado aqui na minha axila, né? A outra mão segurando embaixo, com o Chutou Ke, eu posso fazer esse movimento, né? Que da mesma forma vai fazer essa extensão, né? De cotovelo e também vai causar uma... Pode causar uma distensão muscular, pode causar uma microfratura, pode chegar a quebrar o braço do oponente, né? Esse tipo de movimento também, né? Então, é muito comum a gente estar utilizando esse tipo de movimento em catás, né? Esse tipo de movimento assim em catás. Mesma forma, a gente segurou o braço da pessoa aí, né? Tá fazendo esse tipo de movimentação, né? Em técnicas, né? De... Que a gente chama de pré-defesa, né? Que é isso aqui, né? Por exemplo, o... Guedan Barai. A gente faz... Essa mão vem pro ouvido, essa mão aponta pra baixo, né? E a gente desce a técnica, tá? Então, essa preparação aqui, muitas vezes, é a defesa em si. Então, por exemplo, alguém veio com o soco, eu defendi e segurei ao mesmo tempo, né? Então, defendi e segurei. Defendi e segurei. E essa outra técnica, que seria o Guedan Barai, que a gente diz que isso aqui é a defesa, ela pode entrar como um ataque, como uma segurada, né? Então, por exemplo, imagine que alguém tá segurando a minha lapela, certo? De frente. E eu seguro o cotovelo dela por aqui, certo? E puxo. Puxo o cotovelo dela. Então, se ela tá segurando assim, eu puxo o cotovelo dela, ela faz isso. Certo? Ela faz esse movimento. E quando ela faz esse movimento, a gente entra com o... com essa parte do Guedan Barai em si, né? Da técnica em si, para realizar uma derrubada, porque ela já vai estar... torta, né? Ela já vai estar desequilibrada, né? Então, no Re-An Shodan, o primeiro movimento de frente, quando a gente vai estudar o Re-An Shodan, a gente tá de frente e a gente vai pro lado. E aí, o que é que as pessoas dizem? Não, a gente tá aqui, a briga começou aqui do lado, e aí a gente percebeu e defendeu, né? E foi lá e defendeu um chute. Mas não, se a gente for analisar se a briga começou de frente, utilizando esse tipo de técnica, né? A pessoa segurou minha lapela, eu segurei o braço dela, com a primeira parte, né? Com a segunda parte, eu segurei o cotovelo, puxei o cotovelo, fazendo com que ela entorte, e aí eu jogo ela, né? Jogo ela nessa direção, né? Do chão. Então, quando a gente começa a estudar nessa parte de grappling, né? De seguradas, de torções, de quedas dentro do Karatê, o mundo do Karatê se torna outro, né? As técnicas que a gente tem dificuldade de entender, como por exemplo, o mau-acho-que, pô, o mau-acho-que é uma técnica super versátil, né? Ela pode servir para segurar um braço, né? Fazer esse movimento no braço da pessoa. Então, eu segurei aqui no cotovelo, segurei aqui e faço esse movimento, né? Então, vai fazendo esse tipo de movimento no braço da pessoa, né? Ela pode ser utilizada para quedas, né? Então, segurando a perna da pessoa com essa mão de baixo, né? Segurando a perna da pessoa e com essa outra mão no tórax da pessoa, eu posso girar, né? Fazer esse tipo de movimento, que é muito comum nas lutas de wrestling, né? Então, dentro do Karatê existem técnicas que são de imobilizações, técnicas de quedas, que por muito tempo ficou muito mais oculta assim, né? Graças ao método que foi ensinado pelos japoneses de Karatê. Só que hoje em dia, já está se abrindo as portas, né? Grandes mestres aqui do Brasil mesmo estão fazendo um grande trabalho com isso, né? Sensei Paulo Afonso, né? No canal dele do Instagram. Se você é Karatê que não segue ele, tem que seguir, né? O Sensei Vinícius Antônio também tem que seguir, né? O Sensei Vinícius Antônio mostra muito isso, né? De técnicas de derrubada, de chaves, utilizando as técnicas, né? Do Karatê, né? Tem o meu Sensei Hilton Rodrigues, que tem o canal Zen Shin Karatê Dojo aqui no YouTube, e ele faz várias demonstrações de Katar, de aplicações de técnicas de Karatê, com esse intuito, né? De imobilizar, de conter, de segurar, de quebrar membros, quebrar pescoço, quebrar braço, derrubar, né? E não só com um Karatê de Atemiwaza, de bater com pancadas, só de pancadas, né? Socos, chutes, cotoveladas e joelhadas, mas também com essa parte de seguradas, de imobilizações, de quedas. Então, graças a Deus, esses Senseis, que estão ganhando visibilidade no Brasil, né? Que as pessoas estão acompanhando, estão começando a mostrar que o Karatê não é simplesmente soco e chute, que no Karatê tem técnicas de imobilização, tem técnicas de quedas, né? E graças a Deus, a gente do mundo do Karatê está acompanhando essas pessoas e abrindo a nossa mente, né? Então, essa parte de imobilizações, de quedas dentro do Karatê, ela está dentro do Katar. Então, se você começa a analisar o Katar passo a passo e começar a imaginar, ao invés de técnicas de defesa e de ataque simplesmente, né? Você começa a tentar observar imobilizações, tenta começar a observar quedas, né? Começa a imaginar, como é que eu posso fazer algum tipo de queda aqui? Como é que eu posso fazer algum tipo de imobilização aqui? Imobilização de pulsos, tá? Tem bastante tipos de imobilizações de pulso, de dedo, bastante, tá? O pessoal de lá de Oknal usa bastante a segurada de dedos, né? Fazer as conduções a partir de segurada de dedos, que é um dos membros mais frágeis que a gente tem, né? Das articulações mais frágeis. Então, é das mais fáceis de se manipular. Alguém com a simples virada de dedo, a pessoa já se abaixa, por exemplo, né? Então, fazendo um movimento simples de segurada de dedo, a gente tem aí um adversário quase que rendido a você, né? Então, técnicas de pulso, técnicas de cotovelo, né? Chaves que levam em consideração a articulação do ombro, do pescoço, né? Então, por exemplo, o mawashi, o quê? Mawashi, o quê? Fazendo quebra de pescoço, né? Quebra de pescoço. Então, o Karatê, ele tem essas técnicas de imobilização, porém, atualmente, ela não é totalmente estudada. Então, estudando um pouco mais sobre o Karatê antigo, essa parte do Torité, do Tui-Tê, né? Do Teumi, a gente começa a descobrir que dentro da nossa arte tem um universo, né? De técnicas de imobilização, de técnicas de quedas, e que muitas vezes a gente não conhece, tá bom? Então, pessoal do Padre El Jiu-Jitsu, muito obrigado por estar expondo mais esse vídeo aqui, obrigado pelo convite, e a gente tá junto, tá? Quem quiser saber mais sobre mim, procura lá no Instagram, guerra.karatê, vai ter lá meu Instagram, se você quiser acompanhar no site, tem lá guerracaratê.com, tá? Então, se você for lá no meu site, tem um livro lá chamado 12 Dicas para Melhorar o Seu Katá, 12 Dicas para Levar o Seu Katá para o Próximo Nível, que é totalmente gratuito, você se inscreve, recebe o seu e-book gratuito, tá bom? Então, é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo e ouçam.